E voltando a falar do estado de São Paulo, eu te relembrando que todos os domingos você encontra no estado de São Paulo a relação de todas as lojas que foram ao ar nos nossos programas de sábado. E mais como do ainda, você recebeu o estado de São Paulo em casa, porque através dele você fica sabendo todas as notícias do país e do mundo. Pra você fazer uma assinatura de 3 meses, você vai pagar uma parcela de 17.040 cruzeiros ou duas parcelas de 9.100 cruzeiros, sendo que eles também aceitam cartão de crédito. Esse preço é válido apenas para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. E essa promoção é por tempo limitado. Então sabe o que você faz? Ligue já! 858-9000 e faça sua assinatura do melhor jornal, o estado de São Paulo.